Hoje nossa expedição por Curitiba chegou ao bairro do Umbará e uma de suas olarias. E é esse tijolo quem vai me ajudar a explicar de onde veio o nome do bairro. Contam os antigos que quando os primeiros imigrantes italianos chegaram aqui, o bairro era totalmente de barro. E quando perguntavam para eles como era a região, eles falavam e aquilo é um problema, é Umbará, ao invés de dizer é um barral. E o nome pegou e até os dias de hoje, graças a esse barro que foi encontrado pelos imigrantes italianos que aqui chegaram, é que o Umbará se tornou o maior produtor de tijolos que Curitiba tem. Inscreva-se no canal, ative o sino e acompanhe outras viagens.